Jogos para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SN Games. Usando o cupom HADISPRAY você ganha ainda mais 5% de desconto. Links na descrição. Um tempo atrás eu trouxe falando sobre um mod de Dark Souls, que seria um mod que a gente gostaria de ver no Remastered. Esse mod trazia algumas mudanças, como colocava inimigos em outro local, itens em outro local inclusive, e até trazia de volta alguns conteúdos do jogo que estavam ali dentro e não tinham sido usados no jogo final. Esse mod é bem legal, por sinal, e ele dá uma cara nova para o Dark Souls. Porém, agora surgiu um mod que leva isso no nível maior ainda. Um novo cara, que eu acho que não é o mesmo criador desse mod, chamado Grimrock. Ele criou um mod chamado Daughters of Ash. E esse mod basicamente muda a sua percepção jogando Dark Souls. Você não vai ter apenas localização de inimigos mudadas, itens e etc. Vocês vão ter isso, mas vocês vão ter chefes totalmente novos, formas totalmente novas de lutar com chefes que você já passou, inimigos novos, locais novos para explorar, conteúdos cortados de quests, diálogos, histórias, coisas novas, inclusive no New Game Plus, que você só descobre no New Game Plus. Isso é Daughters of Ash. Nós vamos falar disso aqui hoje, e eu vou comentar aqui do que foi minha experiência. Esse eu joguei por duas horas, esse mod, pelo que eu tô lendo aqui, ele tem vários bugzinhos ainda, porque ele tá em desenvolvimento, mas dá pra você finalizar já o jogo, ele já tá até o final do jogo ali, tudo bem feitinho, ok? Eu vou deixar o link do mod na descrição, pra quem quiser instalar. E vamos falar aqui, eu acho que esse aqui é o melhor mod, Dark Souls Daughters of Ash. Deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, e vambora! Logo de cara você já vê que ele é diferente do que você espera. Logo no início você já consegue ver. Bem, primeiro uma das mecânicas ali que eu notei logo no início é o HP. Quando você morre, o seu HP máximo diminui igualzinho no Dark Souls 3. Então você morreu e você tá hollow, se você usar uma humanidade, seu HP máximo enche, senão ele diminui. Essa mecânica aí foi adicionada com base no Dark Souls 3, que é legal. A primeira mudança que a gente vê é já no primeiro chefe do Asylum Demon, que eu tomei um susto, eu achei que era até um bug do mod. Eu saí correndo ali pra aquela porta que você tem que fazer isso no início, você tem que correr pra porta ali da esquerda, que ela abre pra você. Só que ela não abriu, cara. Eu falei, o que que tá acontecendo? Eis que então eu notei que tinha alguns itens ali na arena. E quando eu fui pegar um dos itens, que era um escudo ali, o chefe caiu no buraco gigante, que só abre lá depois que você volta pra esse local. E o chefe caiu e morreu. Tipo, o jeito de matar o chefe não é você ir lá de cima e cair na cabeça dele, não. Você tem que atrair ele meio pro meio do mapa ali, que vai abrir um buraco e ele vai cair e morrer. E ali embaixo você já tem acesso ao próximo chefe, que você só luta quando você volta pra lá, porque ele é muito forte. Eu nem caí ali. E já fica com um buracão ali. A primeira coisa é que eu já tomei um grande susto. Segundo, é que a gente pode explorar um pouquinho mais o Anadja's Island. Tem um inimigo que tá escondido por trás de alguma cela, eu não faço ideia de como eu vou enfrentar aquele inimigo ali ainda. E eu tentei até pegar uma chave que eu pego lá com o Oscar, que é um NPC do início, mas parece que nada. E inclusive parece que a quest do Oscar, que não está dentro do jogo, mas está nos arquivos, vai ser explorada aqui. Eu não consegui detalhes ainda dela, porque eu não zerei, né? Mas parece que sim. Inclusive, o Oscar tem um diálogo cortado ali, que ele não usa no jogo normal. Ok, então fomos para Firelink Shrine, e eu já notei que o NPC que fica sentado no Manspreading, ele não estava naquele local, ele estava um pouco mais pro lado. Ok. Tá bom. Mudaram o NPC de lugar? Ou a impressão minha? Não sei, falei com ele nada de diferente. Porém, o Petros não estava no local que ele devia estar. Ele estava um pouco mais perto das caveirinhas ali, então sim, eles mudam o NPC totalmente de lugar também aqui. E ali o Petros, ele me deixou entrar na Covenant dele, e tudo beleza. Fato interessante, o jogo ele adaptou um pouco a parte ali das caveirinhas, para você poder explorar ali no início, se você quiser coisa que a maioria da pessoa que joga Dark Souls faz. E os itens também não estão ali, por exemplo, eu não encontrei a Tsuvae Render ali, e os itens você pode ir pegando, e conforme você pega os itens, as caveiras ali perto daquele item que elas estão, vão levantando. Elas não levantam imediatamente, igual no Dark Souls, que é uma coisa legal. Você pode descer ali as catacumbas, que vai ter uma fogueirinha meio que perto da entrada, um pouco antes ali, de onde fica aquele cara que fica conjurando as caveirinhas, que te dá a possibilidade de explorar ali, se você quiser. Eu não tentei pegar a Grave Lord Sword, porque eu não sei nem se ela ia estar lá, visto que ele mudou todos os itens de local. Outra coisa legal é que aqueles monstrinhos que invocam as caveirinhas, as caveiras só ressuscitam, só levantam quando você chega perto deles. Então elas não saem levantando aleatoriamente. Você tem que matar eles para poder matar as caveirinhas, senão elas não ficarem renascendo. Outra coisa é que eles mudaram os itens, agora o game está muito mais, podemos dizer assim, forçado a você jogar como um iniciante. Antes você podia, por exemplo, ir lá no Dragão, coisa que eu tentei fazer para pegar a Astora Straight Sword, poder pegar alguns itens que você pega no início, que te deixa mais forte, como o escudo do emblema de dragão e etc. E não estão lá esses itens, você não consegue pegá-los. E as almas que você consegue pegar no início ali, para poder ir upando os seus atributos, não tem, cara, não tem alma nenhuma. Eu me enganei e quebrei a cara. Tem almas, só que as almas, as que eu encontrei por encanto, é uma alma de clérigo e uma alma de guerreiro. E essas almas, elas dão ou mais força para o seu personagem, ou restaram a vida do seu personagem. No caso, a do clérigo, se você usar, é um consumível que restaura a vida e não te dá alma nenhuma. Bem estranho e que deixa a curva de dificuldade, eu achei um pouco mais difícil. Você não consegue dar o par tão rápido o seu personagem logo ali no início, igual você conseguia antes. Você ia procurando as almas e amassava as almas para poder já deixar o seu personagem ali no esquema. Isso não acontece. As fogueiras são totalmente trocadas de lugar também. Então, logo ali no início do mapa, onde você encontra a primeira vez o dragão, tem uma fogueira que dá um atalho para a ponte de cima. Lá não tem mais essa fogueira. Tem alguns cavaleiros ali do escudinho. Não lembro o nome dos cavaleiros que é Baldur. Não lembro. Tem bastante deles, tá? E, inclusive, você encontra o Griggs preso numa cela embaixo dos cavaleiros que ficam atirando flecha. Você encontrava esse NPC lá, um pouco perto das casinhas do Capra Demon. Ele está aqui bem antes agora. E você tem que pegar uma chave explorando ali o mapa do André de Burg. Inclusive, os mapas mudaram de nome também. Não sei por que fizeram isso, mas os mapas estão com nomes parecidos, mas ao mesmo tempo diferentes. A fogueira, inclusive, que ficava nesse local que dava de atalho ali para a ponte de cima, está bem mais lá na frente, perto de onde ficava, que agora não está mais também, um Black Knight numa parte que tem umas plantinhas, umas rosas e tal. Está ali. Ao mesmo tempo, ficou fácil para ir para o chefe, mas ao mesmo tempo, eu achei ruim aquela fogueira ali. Dificultou um pouquinho, talvez. Enfim. Outra coisa que muda de lugar são alguns vendedores. Eu acho que todos os NPCs fizeram questão de mudar de lugar. Aquele vendedor Legendade Burg que fica no lugarzinho de baixo, que muita gente mata ele para pegar o Chigatana, ele está no lugar onde o Ravel está. E o Ravel não está lá. Ele não sei onde eu vou encontrar o Ravel, em que local o Ravel vai estar, mas eu não encontrei ele ainda. Ele não está no local padrão. O que começa aqui as minhas dúvidas de que esse jogo se passa depois de que o personagem principal do Dark Souls 1 já passou por ali. Talvez já matou o Ravel? Não sei. Mudou um pouco o ambiente, os NPCs andaram um pouco, mudaram de local. Algo do tipo, tá? E vocês vão ver mais para frente por que essa teoria pode funcionar. Mas enfim, vamos falar do principal, ok? Fui enfrentar o Taurus Demon e uma surpresa. Tem um cavaleiro ali atirando no meio da ponte. Quando eu fui matar ele, o Taurus Demon pulou na minha cabeça. Tipo, ele não veio lá da frente. E sim, dessa vez, ele veio de trás, onde ficavam os cavaleiros arqueiros ali que a gente matava antes de começar a batalha. Bem interessante. Fora isso, o sistema de batalha contra ele foi a mesma coisa. A outra coisa que eu esqueci de mencionar aqui é que os demônios do jogo, o Taurus Demon, o Azalea Demon, eles dropam um item do caos. Esse item aí, ele serve mais ou menos como uma alma, só que pior. Ele enche muito a sua estamina. Você fica com a estamina máxima gigantérrima por um período de tempo. Ou, no caso aqui do Taurus Demon, ele dropou uma que aumenta a minha força. Porém, como é um item do caos, ele vai consumindo a minha vida. Então, ele vai queimando a minha vida aos poucos. Que eu não recomendo usar no início. Eu acho que isso daí vai ficar bem pro final quando você tiver muito HP. Porque ele come bem rápido o seu HP. Ou talvez numa situação muito emergencial. Mas é interessante. Mais um item novo aqui pra gente. Ok, chegando, atravessando a ponte ali, a fogueira também não está ali. E, inclusive, essa fogueira foi totalmente deletada. O que faz você penar um pouquinho que você tem que passar todo aquele caminho ali perto da igreja pra poder chegar na fogueira perto do André. Inclusive, dentro da igreja já tem uma alteração que fica aquele personagem que fica dançando com os André. Em vez de ele ficar lá em cima no segundo andar, ele fica ali embaixo, no meio da igreja mesmo. Então, você tem que matar ele pra passar que quase dá no mesmo. Outro detalhe interessante que eu esqueci de mencionar são as estátuas. E aqui, o bicho começa a ficar diferente. Provavelmente, a gente vai ter um sistema, alguma coisa de interação com essas estátuas. Porque toda a estátua ali que, a princípio, é a estátua da Velka, lá de Firelink, lá de Undead Burg, e aqui, onde teria, supostamente, uma Firekeeper Soul que não tem, elas te dão uma mensagem que você precisa fazer alguma coisa, uma fala de água, outra fala de areia, pra poder ativar ou conseguir alguma coisa dessas estátuas. Eu não sei ainda, preciso descobrir. Mas, vai ter alguma interação, e talvez tenha relacionado à Quest que o André empurra essa estátua lá em Firelink Shrine mais pra frente. Primeiro detalhe que eu notei é que não tem André. André não tá ali, e sim tá a estátua dele que a gente encontra lá em Darkroot, lá pra frente. E aqui já tem o Amber que a gente pode pegar. Outra coisa é que tem uma névoa aqui perto. Ok. Vamos ver o que que é. Eu entrei e tem um Titanite Demon. Beleza, mas tá com névoa, eu não consegui nem voltar. Será que essa merda é um chefe? E sim, cara. Isso foi muito legal. Como eu não sei que lutar com ele, eu achei que tinham transformado apenas o Titanite Demon em um chefe normal. E acabou, vou matar ele como chefe e ele talvez me dê alguma recompensa diferente. Só que aí chegou na metade da vida, um pouco menos que ele parou de me atacar do nada. Eu falei, o que aconteceu? Será que foi um bug? Alguma coisa? E ele fez tipo o Pontífice Sullivan. Ele se transformou em um Titanite Demon, só que transparente e totalmente diferente. em vez de ele ter ataque elétrico, ele tinha um ataque dark e ele parecia realmente um fantasma do Sullivan enquanto o outro ficava totalmente parado. E cara, eu comecei a lutar e ele tem a mesma força basicamente. A única diferença é que de vez em quando ele some e reaparece em um local caindo às vezes na sua cabeça, que é um pouco mais difícil de se esquivar. Depois disso, depois que você drena bastante o HP dele, ele volta novamente para o corpo do Titanite Demon. Bem interessante, cara, essa interação aí de ir e voltar e foi uma ideia genial, cara, esse chefe aí. Eu curti demais, foi a maior surpresa até agora na DLC para mim, porque ainda falta muita coisa, né? DLC não, mod. Tá, ok, voltando ali para a fogueirinha, eu percebi uma coisa que não está muito certa. Sem Fortress, está com o portão aberto. Para isso, a gente teria que descer lá na Queen Leg e também tocar o sino das gárgulas ali em cima, coisa que eu não fiz e estava aberto, ok? Fui lá ver, não tem o Cavaleiro da Cebola sentado na frente e o André que está lá. O André não estava ali, né? Fica a estátua dele. Ele ficou agora ali na entrada de Sem Fortress. Tá bom, não sei por que mudou, mas reforça minha teoria de que o personagem que a gente joga no Dark Souls 1 já passou por aqui e fez mudanças. E eu fui lá no local da gárgula, inclusive, conferi e aconteceu uma coisa muito bizarra. Primeiro no Lautro que não está ali em cima da igreja, ele deve estar em outro lugar. E segundo é que as gárgulas estão mortas. Então alguém já tocou o sino e matou as gárgulas. Não tem chefe gárgula por enquanto. Não sei depois se eu voltar aqui elas vão estar. Mas não tinha. Então eu subi ali só para ver, né? Se dá para tocar o sino de novo. Tinha algum inimigo morto ali, alguém morto que me dava uma luva de viajante. E ao chegar ali na engrenagem do sino fala que a minha luva não era forte o suficiente para poder puxar. Aí eu pensei é, já sei. Eu tenho que equipar essa luva aqui, claro. Mas não funcionou, cara. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Provavelmente um item mais para frente. Talvez eu tenha que pegar outro item que fica lá no segundo sino para conseguir tocar esse aqui. Mistério. Mistérios eu não sei ainda. Não faço ideia. Então eu fui só para Sem Fortress. Inclusive, que está se chamando de Sem Forge agora. Não sei. Mudou o nome. e eu parei mais ou menos por aqui de jogar depois de explorar bastante. Sério, eu tinha jogado pelo menos umas duas horas só para ficar explorando e descobrindo coisa nova que é da hora. E o engraçado é que dá vontade de você ir para todos os mapas porque você pode ir para Blighttown se você quiser com a Master Key. Eu posso ir para Dark Root. Eu posso ir para Sem Fortress porque está tudo aberto. Então eu fico na dúvida. Eu começava a explorar tudo e ir e voltar. E por isso que eu demorei um bom tempo aí para chegar logo nessa parte. Coisa que eu faria rapidinho no game normal. Coisa que é isso é a essência do mod. Fazer você explorar descobrir coisa nova e ver as bizarrices que eles tentaram colocar nesse mod que é da hora demais. O chefe Titanite Demon para mim que tem outro nome que eu esqueci foi inclusive genial e eu acho que eu vou ver mais coisas dessa aqui para frente. Porém, eu posso fazer uma parte 2 comentando mais sobre esse mod aqui que eu gosto de fazer mais comentado assim que eu consigo meio que pegar as principais partes do que fazer uma gameplay completa. Então qualquer coisa deixa seu like aqui que eu posso fazer uma parte 2. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O link do mod inclusive está aqui na descrição vou deixar para vocês e lá tem um tutorial tudo de como instalar. Beleza? Então eu fico por aqui grande abraço muito obrigado pela atenção de vocês deixa o like é nóis até o próximo vídeo fui!